Oh! Oh! Chumelaera! As Agriculta, As Caixadela Quлин saber! Ah! Gavão! Que vão? Começo a, comércio a terra Qurivão? Quivão? Chuma se Começou a praia Quivão? Que vão? Chuma se Começo a peria Chuma se Começa a Porra Bota, 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 boto Bota, 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 bota Tu, tu, nós botanela DJ Chegou o predador de perereca Sapeca, peteca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Oh, oh~~ Jenga, Ximeio Chama, Ximeio E ai entre Jayke Simeio Chama, Ximeio Chama, Ximeio Chama, Ximeio Chama, Ximeio Começo, começo, começo a pereca Bota, 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 tudo leu Bota, 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 tudo leu Tu, tu, nós botanela, DJ Chegou o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força com os meninos da favela então E ae, DJ, Gui SP E ae, DJ, Gui SP E ae, DJ, Gui SP Obrigado.